Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é sobre cabelo. Eu vim aqui dar algumas dicas e deixar algumas coisas esclarecidas sobre os cabelos coloridos. Como vocês podem ver aqui, meu cabelo não tá muito colorido. Dependendo do lado que eu jogo ele, ó, vocês conseguem ver que ainda tem colorido sim, viu? Mas como o meu cabelo era luzes, ó, vocês conseguem ver? E dependendo da foto também que eu posto, o meu cabelo tá mais colorido e dependendo da foto o meu cabelo tá menos colorido. Então as pessoas perguntam, Jessica, você pintou seu cabelo de preto? Não, ainda não fiz essa loucura. Eu inclusive nunca pintei o meu cabelo de preto. Então hoje eu vim aqui pra desvendar coisas sobre o cabelo colorido, coisas que você precisa saber sobre o cabelo colorido. A primeira coisa que eu vou falar aqui é o seguinte, assista o vídeo até o final, por favor, pra depois não vir ficar perguntando o que eu já acabei de falar no vídeo. Eu faço vídeo justamente pra vocês que me perguntam no meu Instagram, no meu Facebook, eu recebo muitas, muitas perguntas e a maioria delas é sobre cabelo, até mesmo antes de eu ter cabelo colorido. Faça um favor de assistir o vídeo, eu tenho o maior trabalho de fazer o vídeo, o maior carinho, edito o vídeo, publico o vídeo lá, tudo bonitinho. É isso, tá? Então assista o vídeo, por favor, pra depois não vir ficar perguntando tudo o que eu falei aqui no vídeo. Beleza? Combinado? Então a primeira coisa que você precisa saber sobre o cabelo colorido é que sim, você precisa descolorir o seu cabelo. Por exemplo, o meu cabelo aqui é a raiz, tá natural. Se eu passar qualquer tonalizante aqui, não vai pegar, não adianta. Tipo, o meu cabelo é um castanho o quê? Médio? Acho que é um castanho médio. Não é claro, mas também não é escuro. Se eu passar tanto que, tipo, só tem cor onde estavam as luzes. Olha o tanto que o meu cabelo cresceu. Tá louca aqui, ó. Então, você vai precisar sim descolorir o seu cabelo. Por exemplo, se você for muito loira, tipo, muito loira, você vai passar um azul da vida, vai pegar muito. Se você passar um rosa, já vai ficar mais ou menos. Se você passar, por exemplo, um vermelho, vai pegar muito. Então, dependendo da cor. E, por exemplo, o meu cabelo, ele tava, a última vez que eu pintei, ele tava quase todo azul. Só que a última vez que eu pintei, eu não mostrei pra vocês, eu não gravei. E aí, eu usei o pink e o violeta. O violeta quase não pegou e meu cabelo ficou praticamente todo pink. Inclusive, as partes que vocês mais conseguem ver é a parte que tá pink. Aí você consegue ver, tipo, uns roxinhos, assim, no meio, mas é muito pouco. Então, depende também da cor que você quer aplicar no seu cabelo. Se você quer um azul, eu acho que até hoje, o azul e o pink foi o que mais pegou. Sendo que o azul, ele pega bem intenso, bem azulzão mesmo. Pelo menos o azul que eu usei, que foi o da Sun Online, o Blue Rock. E aí, ele vai desbotando aos poucos e vai ficando uma cor mais bonita, que eu prefiro. Quando ele vai começando a desbotar, eu prefiro a cor que ele comece a desbotar. E o pink, eu nunca imaginei que eu fosse pintar meu cabelo de rosa, né? Eu odeio rosa. Mas a cor ficou bem legal quando eu pintei, nos dias que eu pintei, assim. Agora tá feio porque tá desbotado, eu tô precisando retocar as luzes pra poder pintar o cabelo. Vou continuar pintando meu cabelo descolorido, tá? Não se preocupe. Então, assim, você precisa escolher uma cor que vai pigmentar. Por exemplo, se você tiver um cabelo loiro e você não quer descolorir, ou que você já está com luzes, essa é uma dica muito boa pra quem quer mudar. Ah, eu tô com luzes no meu cabelo, eu tô com californianas no meu cabelo. Tá velho, a raiz tá crescida, tá oxidado. Você pode escolher cores mais vivas, tipo azul, roxo. O violeta não, porque o violeta ele é mais clarinho, então ele não pega muito. Depende da marca. Eu não sei, a marca que eu usei não pegou muito, que foi a marca da Salon Line. As cores que eu mais gostei foi o azul e o pink, que ficou cores vibrantes. Eu gosto de cores vibrantes, mas assim, pá, cheguei chegando. Tanto que eu já tô enjoada desse cabelo, ó, tá muito sem graça, muito sem cor, tá? Tipo, dependendo do ângulo que você vê, nem parece que o meu cabelo é colorido. Você precisa escolher uma cor que vai pigmentar bem. Por exemplo, ah, eu quero fazer só aqui nas pontinhas, eu vou descolorir meu cabelo num laranja. Se você for passar um rosa, se você for passar um azul, pode ser que pegue, pode ser que não. Eu fiz um post lá no blog, explicando pra vocês os passo a passo que eu fiz. E mostrei pra vocês uma foto do meu cabelo antes. Então, se você quiser saber como que estava o tom do meu loiro antes de eu pintar de azul, vai estar lá no blog. Vou deixar o link aqui pra vocês, pra vocês lá ver os antes e as vezes que eu pintei. E aí, eu pintei o de azul, desbotou muito, muito, muito. E aí, eu pintei de verde, por cima, sem descolorir. Então, a única coisa que eu faço, gente, desde que eu pintei a primeira vez, é tacar por cima. E aí, como estava muito, muito desbotado e amarelo com azul da verde, né? Então, eu falei assim, tá, eu tinha comprado o Blue Rock e o Green Apple, os dois da Salon Line. E aí, eu falei, tá, vou aplicar esse verde aqui, porque meu cabelo está muito sem graça. Só que aí, como meu cabelo já estava meio verde, não ficou muito, assim, tipo, vivo a cor, sabe? Ficou um verde bonito. É, vou mostrar pra vocês. Eu não gosto muito de verde, então, tipo, meh. Mas ficou bonito, assim. Ficou uniforme a cor, sabe? Ficou uniforme, não ficou machado nem nada. E beleza. Aí, depois, quando o verde desbotou, ele estava muito, muito, muito desbotado. Eu pintei, eu tentei fazer o Galaxy Hair. Eu usei o roxo, não, o violeta, o pink e o azul. Todas essas cores, eu misturei com creme. E fui tentando fazer, tipo, passar a cor que é pura aqui. E aí, a cor com creme, eu passava assim. E eu fui misturando, fiz umas misturebas lá. Tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar todos os vídeos relacionados a cabelo colorido. Nesse izinho que aparece aqui, em algum lado. Não sei se é do lado direito, se é do lado esquerdo. Aí, você clica e vai nos vídeos que eu estou pintando o meu cabelo. Pra você entender um pouco melhor do que eu tô falando. Aí, o que que eu fiz? Depois que esse Galaxy Heads botou, eu pintei de novo. Que foi essa última vez que eu pintei. Que eu não mostrei pra vocês. Que eu pintei de Violet Fantasy. Violet Fantasy. Não sei como que fala. E o Pink Show, os dois também, da Salon Line. Ficou bem bonito, sério. Eu gostei bastante. Foi uma das cores que eu mais gostei, assim, depois do azul. Aí, vai desbotando, gente. E vai ficando assim. Então, alguns cuidados que você precisa ter com cabelo colorido. Algumas tintas, não só, tipo, a da Salon Line, mas de outras marcas. Quando você lava, você vai lavar com shampoo, você vê que sai aquele mundaréu de água colorida. Do shampoo colorido, né? Então, você precisa usar um shampoo que seja pra cabelo colorido. Então, evite usar shampoos transparentes e shampoos anti-resíduos. Porque isso vai fazer com que o seu cabelo desbote mais rápido. Use mais aqueles shampoos que sejam shampoos... Aquele branquinho, não seja transparente, mas perolado. Então, esses shampoos fazem com que o cabelo não desbote tão, tão rápido. Mas, se você preferir, use um shampoo para cabelos coloridos, para cabelos tingidos. Isso faz com que a cor dure um pouco mais. É em relação a... Muita gente fala, ah, mas você pintou o cabelo de colorido, o seu cabelo vai ficar uma merda. O meu cabelo não é o melhor... Não está o melhor cabelo do mundo. O meu cabelo já foi melhor, com certeza. Olha pra vocês verem como que está o meu cabelo. Eu só lavei, gente, e sequei com secador. O meu cabelo está macio. O meu cabelo está com movimento. E, se vocês conseguem ver de perto, não está o pior cabelo do mundo. Então, o que é que acontece? O que estraga o cabelo não é o tonalizante, a tinta colorida. O que estraga o cabelo é a descoloração. O ato da descoloração. Sim, você vai precisar cuidar o dobro do seu cabelo. Por exemplo, você cuida do seu cabelo mais ou menos, você vai ter que cuidar mais. Porque, se você descolorir o seu cabelo, principalmente quem faz descoloração global. Que é descolorir o cabelo todo pra pintar de colorido. Então, chama descoloração global. E, gente, tem muita gente que eu vejo com corte químico. O que é o corte químico? É quando o seu cabelo, por exemplo, eu vou descolorir o meu cabelo. E ele começa a quebrar em cotocos. Então, tipo, uma parte aqui cai, fica só um cotoquinho. E aí, seu cabelo vai quebrando, vai ficar muito danificado. Isso acontece com pessoas que descolorem mais de uma vez, sempre, descolorem sempre. Pra manter o cabelo sempre branquinho por baixo, pra poder colocar várias cores. Então, isso acontece com pessoas que fazem isso. Ou se você tem um cabelo muito fino, que não aguenta a descoloração. E aí, você vai lá, principalmente, faz uma descoloração em casa, que você não sabe fazer. E acaba cagando o cabelo todo e fala que a culpa foi do pintar o cabelo de colorido. Na verdade, o tonalizante, ele não agride o cabelo, tá? O que agride o cabelo é a descoloração. Então, a partir do momento que você for decidir, falar assim, ó, vou pintar o meu cabelo de colorido, você precisa saber que você vai precisar cuidar do seu cabelo. Faça uma equitação. Pra cabelo descolorido, não tem melhor coisa do que uma equitação. Uma equitação, nutrição, hidratação e reconstrução. Tem muitos vídeos explicando essas coisas aqui no canal. E lá no blog também tem várias receitas de reconstrução, cautelização e hidratação. Tudo que você imaginar tem lá no blog, então você procura. Se você tá nessa fase que é, acabei de descolorir o cabelo, preciso cuidar do meu cabelo. Então, vai lá no blog, que tem várias dicas bem bacanas lá, beleza? Outra coisa que me pergunta sempre é qual tonalizante, qual marca que eu uso. Até hoje, eu só usei tonalizantes da Salon Line. Eu já usei tonalizantes da Keratom, da Kerart, sei lá. Eram tonalizantes quando eu pintava o cabelo de loiro e de ruivo. Então, eu já usei aquele secamur, aquelas coisas assim. Mas não tonalizantes de cabelo colorido. Tonalizante colorido mesmo, eu só usei da Salon Line até hoje. Eu usei e simplesmente eu amei. Tipo, eu acho que dura bastante no cabelo, inclusive é até chato de tirar. Então, se você é uma coisa que você quer passar e desbotar, procura um outro tonalizante. Ou um outro produto que você passa. E com apenas poucas lavagens, esse produto vai saindo. Então, é isso. O próximo vídeo que eu for pintar o meu cabelo, eu mostro pra vocês. Eu prometo que eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se eu vou descolorir. Ou se eu vou passar um tom de azul aqui por cima desse cabelo aqui. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu só sei que eu não tô aguentando mais essa cor. Tá muito sem graça. Vendo, vocês conseguem ver algumas corzinhas assim. Mas é bem de longe, assim. Quase não vai pra ver. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Que eu vou responder com todo amor, com todo carinho, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada. Um grande beijo e até o próximo!